A gente precisa voltar a vencer, a gente está ali no G4 ali, porque a gente é um time grande e a gente vai brigar para subir. Desculpa o torcedor que apareceu hoje nesse frio, o torcedor que estava acompanhando aí de casa também. Acho que hoje vi uma entrega maior da equipe, acho que todo mundo hoje deixou mais de campo para conseguir ali a vitória. Infelizmente hoje a bola não nos ajudou, não quis entrar, então desculpa.